e fala aí gurizada do canal faça você mesmo aqui Jorge falando pessoal mais um vídeo aí no canal hoje a dica é para você que tem o aplicativo do Banco do Brasil está com dificuldade aí para fazer o login está dando erro aí no aplicativo pessoal a dica que eu vou dar aí pode ajudar você a corrigir o erro aí e fazer o login aí para entrar na sua conta normalmente mas caso não dê certo é provável que seja lá no sistema do seu banco ok é muito bem então sem enrolação vamos lá pessoal e você vai fazer vai segurar com o dedo apertado em cima do ícone até abrir essa caixinha aqui pessoal que aparece esse símbolo aqui ó informações ou seja informações do app tá ok é uma outra forma pessoal é você segurar apertado e levar ela aqui ó para ontem também informação aqui ó tá vendo é uma outra forma aí eu vou usar essa forma primeira que eu falei eu só abriu abriu a caixinha clico aqui abriu aí pessoal aonde fica o campo de informações do app beleza você pode ir aqui olha só nessa caixinha aqui forçar parada beleza beleza clicou aí em forçar parada pessoal abriu esta caixa aqui ó né dando esta mensagem de aviso aqui você dá um ok beleza de um ok e agora pessoal você vai até nessa opção aqui armazenamento e clicou armazenamento pessoal você vai vir aqui ó e limpar caixa tá ok limpar caixa e clicou em limpar caixa beleza pessoal limpou caixa agora que você vai fazer vai voltar lá novamente pessoal e no aplicativo e vai tentar abrir ele aí e vai tentar abrir ele aí e para ver se ele vai é vir normal sem dar o erro que estava acontecendo pessoal e ok e você vai abrir ele aí olha só vem aqui me acessar e clicou em acessar aí pessoal e se ele pedir algum tipo de permissões aí você dá também tá ok e você escolhe aí qual a sua opção clicou aí olha só vai por aqui sua agência conta a beleza e será o vídeo de hoje aí pessoal se gostou não esquece de se inscrever no canal deixar seu like e compartilhar aí com alguém que esteja com dificuldades aí no aplicativo beleza valeu pessoal até o próximo vídeo tchau 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 tchau